A Secretaria de Estado de Igualdade continua a lhe advocacia para a Rede Referral Cira a combate à violência baseada ao gênero. A fim remata o encontro com a Rede Referral Cira com a violência baseada ao gênero com a Parceiro de Desenvolvimento Cira, a Secretaria de Estado de Igualdade Elvina de Souza Carvalho Hateten a coordenação advocacia na Estratégia para a Rede Referral Cira a combate à violência baseada ao gênero. A instituição de Estado, a máquina de Estado, responsabiliza a advocacia para a violência baseada ao gênero com a violência baseada ao gênero. A providência de serviço para a vítima, não é assistência de serviço para a vítima. Não é só o resultado do encontro com a violência baseada ao gênero. a violência baseada ao gênero, a violência baseada ao gênero e atingir a violência baseada ao gênero. O secretário de Estado e a Igualdade, caso atos tolero ao gênero, a procura-se à violência baseada ao gênero. Damião Gonçalves, Lamberto da Silva, GMN.